Oi, 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 tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita com carne moída É uma receita que as minhas filhas comiam muito lá no Japão Quando fazia... não, quando estava na creche, né? Não, quando estava na creche e quando já estudava na escolinha também, né? É carne moída com curry Então, é muito simples, gente, é muito fácil Então, quando a gente tá com, assim, ai, não sei o que fazer Então vocês fazem essa carne moída, já é tudo Ele já é o... como você diz, já é o... Já é a mistura completa Isso, isso Olha, eu vou picar um pouquinho de cebola com alho Pra refogar um pouco a carne moída Então esse prato aqui você conheceu na creche, mãe? Sim, lá na creche, porque lá na creche Uma vez por mês os pais tinham que ir almoçar com os filhos lá, né? Aí vinha essa comidinha, achava muito bom, assim, né? Era bem simples, fácil e gostoso Eu pensei, ai, vou fazer em casa Aí também já virou um prato da preguiça Aí quando você tava com um pouquinho, assim, ai, o que eu vou fazer, né? Uma preguiçinha Aí você ia lá e fazia isso A gente adorava, né? Elas adoravam, né? E até hoje é que a família toda gosta, gente Em casa todo mundo gosta Sempre pedem pra você, né, mãe? Uhum Vamos refogar um pouquinho do alho e a cebola aqui Só um pouquinho, tá, gente? Só pra dar uma... Só um pouquinho de óleo Olha, vamos cortar a cenoura Gente, olha, eu vou colocar cenoura, ervilha e milho Mas vocês podem pôr as verdurinhas que vocês quiserem Mas é que lá a gente comprava um mix de cenoura, milho e ervilha Então eu vou fazer igual Seleta, né? Seleta E assim mesmo que vinha na escola? É, e a gente sempre comprava seleta Sempre tinha na geladeira seleta Mas fica gostoso também pôr batatinha, cenourinha, brócolis, né? É, o que vocês quiserem, gente Se você estiver na casa de vocês Isso A gente fala assim que é comidinha da preguiça Porque a carne moída é só dar uma refogadinha, né? A seleta já vem congelada Então era refogar a carne moída Pôr a seleta e pôr o carê E o carê que a gente usa aqui, gente Esse daqui Esse aqui é o seu favorito, mãe? É, esse é o meu favorito Esse daqui, gente E o legal é que ela come muito esse prato câmbio Só que lá come desse jeito Assim, né? Mas eles também faziam esse outro prato Que a tia do Jânia vai ensinar pra vocês Mas esse prato aqui Eu nunca comi em nenhum lugar assim Em restaurante, nada Só lá na escola mesmo que eu via Às vezes o chefe da escola que inventou, né? Legal, né? Então vocês podem pegar uma coisa E ir criando vários outros pratos, gente Ó, legal, né? E aí aqui dentro vem assim, gente Ó, dois tabletões assim E onde que acha pra comprar? Gente, esse tablet eu só acho lá em São Paulo Aqui no interior é difícil porque é um pouquinho caro, né? Mas tem? Uma vez eu vi no mercado Só uma vez que eu vi Não é desse tamanho Era daqueles pequenininhos Mas acho que na internet dá uma procuradinha, acha, gente? Na internet, acho Ou quem for lá de São Paulo, lá no bairro da Liberdade, é certeza É, mas eu comprei lá Mas nada fácil Aqui também tem várias lojinhas orientais, né? Eu nunca fiz assim, não Mas se vocês quiserem tentar fazer também Dá pra fazer com aquela Um curry do agranel, né? Que compra aqui no Brasil Aí vocês pegam e dão uma engrossadinha Com maisena ou farinha, né? Aquele em pó, né? Sim, em pó Gente, agora eu vou colocar a carneira Eu vou fazer meio tiro de carne moída Porque vocês vão ver como rentre A carne moída ainda não secou, né? Mas eu vou pôr a cenourinha Pra ir cozinhando Porque a cenoura ainda está crua, né? Já refogar um pouquinho com a cenourinha aqui Aí depois já já entro com o resto dos legumes Já refoguei a carne Agora vou acrescentar o milho Erbilha Olha que cor mais linda que ficou, né? Agora eu vou pôr o carê Pra cozinhar um pouco com o resto das coisas A gente vai colocando o carê De acordo com o sabor que a gente quer Por enquanto eu vou pôr quatro tabletinhas E vou adicionar um pouquinho de água quente Pra dissolver esses carê Olha, gente, olha Ainda tá muito duro, né? Então eu vou adicionar mais água Ainda tá muito grosso, olha E a gente vai colocando a água De acordo com o jeito que vocês gostam Se vocês gostam de mais grosso Aí vocês deixam com menos água Cheiroso Muito cheiroso, né? E eu vou colocar mais um pouquinho Porque ainda tô achando meio grossinho Porque eu vou deixar cozinhando um pouquinho Olha, no final meio quilo de carne Olha, dá bastante, né? Vamos experimentar os temperos E eu vou colocando um pouquinho só de sal Ela já é salgadinha Mas eu acho que faltou um pouquinho só de sal Opa Muito fácil, né? E esse daqui é papo de loot, ó Já tá pronto praticamente Já tá pronto, então Agora só vamos deixar cozinhando aqui um pouquinho A ervilha e o milho Olha, já está pronto Agora já está excelente, ó Olha, se vocês quiserem com mais caldo assim, ó Pode fazer Mas eu vou fazer assim, ó Com pouco caldo Bem grossinho Vamos deixar só aqui uns 5 minutinhos E já vamos desligar Gente, o carê já ficou pronto Agora eu vou montar o prato Vou pôr arroz Arroz japonês, né? Não é soltinho Esse daqui é arroz grudadinho É grudadinho, é unidinho Unidinho é bom, hein? É unido Unidos, venceremos Olha, já pus arrozinho Agora eu vou entrar com o carê E olha como ficou bonito Por aqui do lado Nunca vi pegar caldo com pão duro, né? Mas... E ficou assim, olha Gente, agora vamos comer, né? Olha aqui como ficou E assim, você pega um carêzinho Põe no arrozinho branco E aí, tia do joinha? Sabor de Japão E se quiser fazer carro temperado Também pode ser, né? Pode, né? E quem não tem esse carê Pode fazer também com a carê Normal, que a gente compra aqui no Brasil Aqueles que vendem lojas Que vendem temperinhos naturais, né? Olha, muito bom Faço aqui, não vou se arrepender Nossa, uma delícia, gente É um prato muito prático E rápido e fácil, né? E esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixa um like E um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau